Quando pensamos em violência contra as mulheres, geralmente a gente pensa no olho roxo, nas marcas na pele ou até mesmo nos ossos quebrados. Mas o que a gente desconhece é que existem vários tipos de violência que a Lei Maria da Penha, que é considerada a principal lei de proteção à mulher no Brasil e também é considerada pela ONU como uma das três melhores leis de enfrentamento à violência contra a mulher no mundo, tipifica. Então, a Lei Maria da Penha classifica os tipos de violência, os tipos de abuso contra a mulher em cinco categorias. A primeira é essa, a violência física, aquela que deixa as marcas no corpo, que machuca a vítima, que é o bater, o empurrar, o morder, o puxar o cabelo, o estrangular, o chutar, o queimar, o cortar, o mutilar. Já a violência psicológica é uma violência que a gente não enxerga e que às vezes a gente até normatiza, desnormaliza, né, que são as violências emocionais. É muito comum tentar fazer com que a mulher pareça louca nesse tipo de violência. E ela é proibida de trabalhar, de estudar, de sair de casa, de viajar, de falar com amigos ou com parentes. Então, os exemplos são ameaças, humilhações, chantagem, críticas e isolamentos dos amigos e da família. A violência sexual é um outro tipo de violência que também é muito silenciada, que é o tipo de violência que vai fazer com que a mulher pratique relações sexuais que não deseja. São exemplos, por exemplo, de ser forçada a fazer sexo quando está doente ou quando está dormindo, quando a mulher é obrigada a se prostituir, a fazer aborto, ou quando ela é impedida de decidir tomar ou não métodos anticoncepcionais, se quer ou não ter filho, né, também caracterizam essa violência sexual, a questão da importunação sexual. Outra é a violência patrimonial, que é a destruição dos pertences da mulher, como rasgar roupa, fotos, jogar celular fora, quebrar espelho, confiscar documentos pessoais, esconder cartão de crédito, cartão do banco, cartão de benefício. Outra violência é a violência moral, que acontece quando a mulher é vítima de comentários ofensivos, tanto de pessoas próximas ou de pessoas estranhas, quando ela é humilhada publicamente, inclusive nas redes sociais. Mas a gente sabe, né, apesar de todas essas violências, que existem outras tantas violências que sofremos e que não estão enquadradas em nenhuma lei, como ter participação mínima na política, nos templos religiosos e também em algumas modalidades esportivas. Para a gente construir uma sociedade melhor, a gente tem que construir uma sociedade com equidade, uma sociedade livre de violência, livre de opressão, uma sociedade onde não tenhamos medo e possamos ter igualdade de condição para viver a nossa vida.